Olá André, eu sou a Bianca, o meu nome é Diogo, sou o Tomás, eu sou o Bernardo e tenho algumas perguntas para ti. Durante a quarentena, do que é que sentes mais falta? Olá Tomás, costumo muito falar com os meus colegas de equipa durante a quarentena. Nós temos um grupo todos no WhatsApp em que vamos falando e temos as nossas brincadeiras que normalmente temos no balneário e sinto muito a falta disso, das nossas brincadeiras diárias, do nosso dia-a-dia, dos treinos, do contacto com eles diariamente que é muito divertido e prazeroso treinar com eles e desfrutar da qualidade deles diariamente e vamos brincando um pouco com isso tanto no grupo como em videochamadas às vezes e o que sinto mais falta é isso também, mas também ter a minha liberdade para estar com os meus amigos e com alguns familiares que agora infelizmente não posso devido à situação que vivemos mas essas são as duas coisas que sinto mais falta, a minha liberdade para ter a minha rotina e para estar com as pessoas que eu quero e claro, o futebol diariamente que nos completa e nos enche o dia-a-dia. O que sentiste quando disseram que o campeonato ia parar? Olá Bianca, o que senti quando disseram que o campeonato ia parar? Foi difícil, especialmente para todos, mas especialmente para mim por um motivo é que esta época já perdi alguns jogos devido à lesão e estava numa fase final da minha recuperação e pensei, agora vou conseguir acabar a época em força e estava com essa motivação de voltar o mais rápido possível e já estava para breve. Como é que te sentiste com a abraçadeira de capitão? Olá Diogo, nós temos a responsabilidade de já termos vivido momentos especiais e momentos difíceis também e essa responsabilidade passa por a quem chega há menos tempo quem está no clube há menos tempo ter que entender rapidamente que nós não temos tempo a perder com derrotas que é um clube demasiado grande para se pensar no que se perdeu apenas tem tempo para pensar no que vem para ganhar e acho que essa é um pouco da nossa responsabilidade enquanto capitães e jogadores que estão no clube há mais tempo é passar essa mensagem da grandiosidade do clube e essa grandiosidade vê-se tanto nas vitórias como nas derrotas porque nem sempre podemos ganhar mas a maneira como reagimos a cada derrota diz muito da postura de um campeão Qual é que foi a tua melhor época no clube? Boa tarde, Bernardo vou escolher a da reconquista do ano passado pois foi uma época onde fiz imensos jogos quase todos em que acabei a época em sacrifício mas com uma mentalidade muito forte e positiva onde participei em muitas assistências em muitos golos da equipa onde a equipa bateu o recorde de golos marcados e em que tivemos um espírito e uma união fascinante e vou eleger essa como a minha melhor época pela quantidade de jogos por tudo o que se passou pela quantidade de assistências e pelos golos também que foram em momentos marcantes Qual foi o título que tu mais gostaste? Penso que acabei por desfrutar um pouco de todos por características diferentes o primeiro campeonato porque foi o meu primeiro título coletivo e foi uma sensação única poder festejar no Marquês no meio das pessoas quando a gente corria perto das pessoas e andávamos lá a festejar com todas elas com pouco distanciamento que agora não seria possível Gostei também muito do ano do tricampeonato porque foi um ano em que tivemos muito tempo atrás do Sporting e tivemos uma ponta final fantástica como foi agora no ano da reconquista também se passou isso e por isso torno esses dois anos também muito especiais o ano do bicampeonato porque foi o ano em que ganhámos tudo em que a equipa foi muito consistente em todas as competições e foi um ano que é muito difícil repetir e se calhar vou deixar o tetra para o fim mas não por ser o que gostei menos mas talvez porque seja mesmo o que acabei por desfrutar mais pois foi algo único foi algo único na história do clube o tetracampeonato e algo que eu sempre me propus quando cheguei a este clube foi dar tudo conquistar títulos mas fazer coisas diferentes e grandiosas e acho que esse ano foi foi o espelhar o espelhar de todo o trabalho e de todo o sacrifício que a gente tem diariamente e fomos favorecidos por ter alcançado o tetra a nossa geração alcançou o tetra depois de tantas outras conseguirem e esse título torna-se especial por isso Aproveitaste bem estes dias para recuperar da tua lesão? Aproveitei este tempo para me apresentar na melhor forma possível e recuperar totalmente da minha lesão Qual é que foi o melhor gol que já marcaste? Talvez o mais bonito tenha sido contra o Braga de pé esquerdo ou contra o Porto Imenense de mais descaído para a linha lateral mas eu vou eleger o meu melhor golo contra o Feirense o ano passado também contra o Feirense porque foi numa altura em que a minha avó tinha acabado de sair de uma cirurgia e tinha sido uma lutadora e pronto, eu fiz golo eu fiz golo nessa altura que calhou também perto do aniversário dela e dediquei-lhe esse golo porque é uma pessoa muito importante para mim e nesse momento foi especial e deu-lhe uma força extra Jogas algum jogo para ti de ter durante a quarentena? Jogo algumas vezes FIFA mais agora por acaso este ano não tenho jogado muito mas mais agora porque estamos em quarentena e os meus amigos desafiam tenho jogado alguns jogos de tabuleiro também com os meus pais e com a minha família e pouco mais que isso E como é que está a ser agora na quarentena manter a forma física? Quanto aos treinos na quarentena tem sido até bem mais fácil do que eu estava à espera porque o Benfica proporcionou-me todo o material e planos necessários para manter a minha forma física os meus pais e os meus amigos têm-me ajudado também os meus pais treinam comigo aqui na bicicleta e fazem alguns exercícios comigo os meus amigos muitas vezes por videochamadas ou mesmo por desafios nas redes sociais acabam por dinamizar um bocadinho o meu dia também e tem sido assim Tendiste medo quando apareceu este vírus? É uma situação complicada para todos mas que também serve como um abre-olhos para a gente valorizar mais o que temos ao nosso lado e as nossas famílias e as pequenas coisas da vida para valorizarmos também aquilo que o planeta nos dá de tão bom como temos visto em muitas das notícias que têm surgido o nosso planeta está a respirar novamente e claro, claro que senti medo porque é um vírus perigoso e mais do que a mim porque nós não vivemos sozinhos nem conseguimos sobreviver sozinhos todos precisamos uns dos outros mas senti-me muito medo pela minha família e pelos meus amigos principalmente as pessoas as pessoas de maior idade e com algumas doenças que eu tenho à minha volta que são pessoas de risco então senti medo pela possibilidade de lhes acontecer alguma coisa ainda tenho esse medo mas penso que é um medo que nos faz querer ser melhores e proteger os nossos da melhor maneira que pudermos Qual é que era mesmo a tua outra pergunta? Tens a idade de treinar? Eu tenho saudades de treinar com a equipa, claro com os meus colegas com os meus amigos que aquele espírito balneário e dentro do campo é uma sensação única todos os dias e claro que sinto saudades apesar de eu treinar todos os dias sozinho e com os meus pais mas não é a mesma coisa o que se vive dentro de um balneário dentro de um campo é uma sensação única e claro que tenho muitas saudades assim me despeço e foi muito divertido fazer esta conferência com vocês Tomás, Bianca, Bernardo e Diogo foram perguntas pertinentes espero que esteja tudo bem com vocês e com a vossa família e que tudo isto passe o mais depressa possível e espero ver-vos em breve no Estádio da Luz perto de nós a apoiar-nos e a festejar vitórias connosco um grande abraço Ah, e que tu fiques bem com uma tua família um dia que conheça e uma 38 espero que nos ajudes a ganhar o 38 carrega bem fica abraços Obrigada, André Obrigada Obrigado.